Chegando agora no topo da pirâmide de Bloom, nós vamos tratar sobre o nível cognitivo superior, o maior de todos, vamos dizer assim, que seria o nível de criação, o nível criar. No nível criar, nós temos que o aluno consegue criar, consegue integrar, combinar ideias, planos, quer dizer, planejar, propostas, realizar condições novas dentro da estrutura cognitiva. Para esse caso, seria um caso onde ele consegue juntar os elementos para poder formar um todo, de forma coerente e que seja funcional. Integrando e combinando todas essas ideias através de uma proposta nova. Então ele busca formar um todo, trabalhar com os elementos, partes e nessa combinação, constituir uma configuração e uma estrutura que não havia sido percebida anteriormente. Então ele consegue ali fazer um desdobramento desses elementos, dessas partes, de modo que as hierarquias entre as ideias sejam explícitas. Onde o processo pressupõe identificar aspectos centrais de uma proposição, quer dizer, ele parte de um planejamento, parte de uma proposta, verifica a validade e pode fazer essa finalização com relação a uma elaboração de uma proposta, de uma hipótese, até de uma invenção. Então o inventar também faria parte desse nível. Os verbos mais comuns que estão associados aí na taxonomia revisada seriam criar, planejar, elaborar e o desenvolver. Então no caso, por exemplo, de um trabalho de conclusão de curso, um TCC, ele estaria exatamente buscando esse nível aí, o topo da pirâmide, né? Onde ele vai poder fazer exatamente essas condições, desenvolver, seria um dos casos de um projeto, né? O planejamento, a criação, a elaboração, todos esses elementos estão voltados ao quê? Estão voltados ao topo da pirâmide. Justamente também por isso que coloca lá o trabalho de conclusão, para ele poder ter uma forma de mostrar o que ele consegue conceber. Ali os verbos que estão associados a esse nível, categorizar, combinar, compilar, compor, criar, desenhar, projetar, produzir, organizar, montar, modificar. Então todos esses verbos estão relacionados ao topo da pirâmide. Nos outros vídeos desse módulo, nós vamos mostrar algumas formas de poder construir os elementos que estão voltados à taxonomia dentro da concepção da sala de aula invertida. Então, uns exercícios, umas aplicações, como você faz isso daí dentro desses níveis que estão na taxonomia de Bloom. Isso dentro desse módulo ainda.